No meu bairro onde eu vivia, tínhamos um campo, jogávamos todas as tardes, e os vizinhos reclamavam muito. E a sua mãe reclamava ou não? A minha mãe só reclamou uma vez comigo, na altura eu saía muito cedo, saía por 5 horas, porque o bairro onde nós vivemos era um bairro muito melindroso, cheio de bandidos, e a hora que eu saía, a minha mãe ficava muito chateada, mas depois, mais tarde, ela foi compreendendo o que eu queria. Isto não se faz, Gelsa, nós adversários. Quer comentar o que é que lhe passou ali pela cabeça para fazer este pão junto de fitas? Sim, acho que depois desse drible, acho que eu não tinha visto, depois de passar, eu vi os adeptos aí levantaram e gritaram. Eu queria perceber mais ou menos o que é que se passou aí atrás de mim. e depois só consegui perceber quando eu cheguei em casa. Eu vi, vi o drible, depois, acho que é... O que é que gosta mais de fazer, por exemplo, é uma finta destas que levantam o estádio e que põe os adeptos a bater palmas, a aplaudir, ou marcar um golo? Marcar um golo e driblar.